Para publicar sua música nesse canal é muito simples. Entre em contato pelo WhatsApp, o número que aparece aqui na tela. Inscreva-se para mais novidades. Estou na minha casa até com os brothers. Estou a curtir, estou a passar a vida leve. Dia após dia estou no estúdio, estou a fazer minhas brincadeiras com meus amigos. Bito no bander. Bito no bander, não dá para mim? Não dá para mim. Não dá para mim? Até aquilo. Morou-meuano. Morou-meuano. Morou-meuano, morou-meuano, morou-meuano. Eu não sei se eu não me engano. Porque se eu não me engano, morou-meuano. Eu não vou evitar isso. Eu estou vivo. Fazer sucesso, se eu não me sacrificar, mas o meu sucesso te faz mal. Antes eu não vou dar coisa aqui. Guto Boy morreu, morreu. Eu morrei, eu. Eu demorei se Deus quiser, mano. Deus está na minha casa. Aqui que é o Guto Boy. Eu estou fazendo esse vídeo de confirmação para vocês todos aí. Confirmando que o puto está vivo. Eu não morri, estou vivo. Não sejam enganado, pessoal. E sejam, preparem aí. Bomba está vir. Vou fazer uma música nova. Mostrando para o que vai vir na cunha grande. Porque o Nafandio, até para o que vai vir na cunha grande, porque o Nafandio, até para o que vai vir na cunha grande, acho que não vai ficar na cunha grande. Para publicar sua música nesse canal é muito simples. Entre em contato pelo WhatsApp, o número que aparece aqui na tela. Inscreva-se para mais novidades. Inscreva-se para mais novidades. Inscreva-se para mais novidades. Inscreva-se para mais novidades. E sejam, preparem aí. Bomba está vir. Vou fazer uma música nova. Mostrando para o que vai vir na cunha grande, porque o Nafandio, até para o que vai vir na cunha grande, acho que não vai ficar na cunha grande. O Famiyazaco. Porque o Nafandio já está na cunha grande. O Nafandio está na cunha grande. O Nafandio está na cunha grande. Quando o Nando está ao lado, eu não morri, eu estou vivo. De novo, Nando. O Nando está na cunha grande. Obrigado.